Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, Albahite Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Catar. E aí, Caio Ribeiro, estou na pegada, a expectativa é para um grande jogo. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Vamos trazer as escalações. Está na tela. E aí, Caio Ribeiro, o que esperar hoje? Aquele time de sempre, retrancado, esperando para depois atacar? Acho que vai ser isso mesmo, Villani. Eles gostam de se defender e jogar no erro do adversário, está no DNA dessa equipe. Hoje, acho que eles vêm de novo com essa proposta. Caio Ribeiro, tem uma frase do Gary Lineker que eu acho muito legal. O futebol é simples. 22 homens perseguem a bola por 90 minutos. E no fim, os alemães sempre vencem. Essa é muito boa, Villani. Ele disse isso depois da Inglaterra perder na semifinal da Copa de 90 para a Alemanha. Mas depois do vexame na Copa de 2018, ele mesmo mudou para não mais sempre vence. A Alemanha escalada. Neuer no gol. Suri vai começar com o Rudiger no meio da defesa. Rinabri vem para o jogo com o Sané jogando aberto. E ainda tem Müller no ataque. Começa o jogo. Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. O Ziala perdeu. O Ziala perdeu. Dá o passe direto na marcação. Vai carregando no ataque. Arriscou. Optou pelo carrinho e na área. Dá para ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Villani. Estão revoltados. A partida. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Kimmich cobra um escanteio na área. Segura a bola. Com segurança e escanteio fechado demais. Dá o bote e tira a bola. Muziala com ela. Mava. Estava no lance. Campbell. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Eles vão ganhando o campo no ataque. Para fazer. Para desempatar. A queimarrou. Para defender o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Longe com muita violência e pouca precisão Caio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Perde a posse de bola Muziala. Aplicada a lei da vantagem. Segue o jogo. Opa. A volta do que não foi. Volta atrás. Viu que não teve vantagem. Deu a falta. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Levantou o pau a visão do jogo. Chegou nas costas da defesa. Atenção. Chicotada na cara dela. Passa perto para fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Rouba limpo para acabar com a festa. Medida de bola em profundidade. Vai para fora. Tirou com o olho. Você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Vargas. O Viedo. Deu boa bola, bola boa. Mas o passe é muito bem interceptado pela defesa. Olha a chance para passar na frente. Bola fácil para o Navas. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Vem arremesso lateral. Vilaní, dá para ver na estatística que o jogo está muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas o time tem que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0 a 0. Porta fechada para ele. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Campbell. Gundogan. Thomas Miller. Boa chance para o gol De muito perto o atacante fuzila O goleiro pega O tempo de reação era mínimo Chegou na bola Defesaça Olha só, vai subir a placa, muda a Alemanha Vem o escanteio do Kimmich Bola cruzada, corta, mas não tira Tem perigo ainda Vem o escanteio de novo por aí Tira mal a bola do cruzamento Segue o ataque Ele viu, ele deu, é pênalti Penalidade 0 a 0 Atenção GOOOOOOOL Bateu com confiança Bola para o fundo do gol Bola! Bola para o fundo Boa chance para a bola GHABARASU Boa chance para a bola 1x0, vai recomeçar o jogo. Termina a primeira etapa, intervalo de jogo, tem muita coisa por vir ainda. 1x0, vai recomeçar o jogo, primeira rodada da Copa do Mundo FIFA, vamos nessa, segundo tempo. E a bola muda de lado. Olha a chance de contra-ataque. O árbitro dá a falta, ele vai chegando, pode sair cartão. Atenção, tem alteração. De graça, sem problemas para o goleiro. Muziala, desarme limpo. Se precisar, dá para tocar. Liberdade na ponta, a Alemanha pode aproveitar. Antecipe, corta na área. Olha só a batida de longe. Fora! Passou perto. Quase, quase, para ampliar o placar do jogo, Caio. E fez o certo, sentiu a brecha e arriscou. Grande desarme para acabar com o ataque. Falta no lance, deu a vantagem, mandou seguir. Muziala com ela. Passa direto para fora, o goleiro ficou pregado, só torcer. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte. Vilani, a bola passou muito perto. Alteração na Alemanha. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Zané com a bola. Zané atravessa a marcação. E deu rebote, está viva. Abusado, tentou sem ângulo. Passou longe, era muito difícil dali, Caio. Ele demonstrou confiança, Vilani. Mas dali era bem complicado dessa bola entrar. Eles desperdiçam a posse. A bola fica na zaga. Bloqueado o cruzamento. Tem defesa, olha o rebote. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Toque errado, devolve a bola. Navas faz a defesa. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Retoma a posse de bola. Dá pra bater. Mergulha pra defender. Boa defesa. Tentativo de cobrança curta. Gol! Gol! Da Alemanha! Marca de novo a Alemanha. Abre dois de vantagem. Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio pra área. E daí saiu a finalização. Precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. E foi só sair pro abraço. E foi só sair pro abraço. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Na bola, limpo. Desarma. Falta marcada. Não tem vantagem. O árbitro volta ao lance. O técnico resolve mexer no time. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Engatilhou pra fazer. Pra fora. Sem perigo. Cabeceou longe do gol. É só tiro de meta. Já avança pro campo inimigo. O goleiro vai firme. Sem sobra. Muziala com ela. Defendeu. Tava esperto. O árbitro dá falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. Interceptado. Boa participação da defesa. Bate pro gol. Passa raspando e vai pra fora. Oh, Caioba. Valeu a tentativa, Guga. O time tá tentando diminuir a diferença e voltar pro jogo. Arbitragem indica mais quatro minutos de bola rolando. Recebe Havertz. Rouba a bola na boa na moral na defesa. Atenção. Bola por cobertura. Bola por cobertura. Deu opção no biolo. Boa interceptação. Ele leu bem na jogada. Daí, fim de papo por aqui. Missão cumprida, Alemanha. Veio e fez o que se esperava dela. Vence o jogo. Os dois gols de vantagem mostram que a atitude do time foi a correta, Vilani. Um resultado importante dentro da competição. Caio, Caio. Manda ele pro fantástico, Caio. Vilani, eu gostei do que vi hoje. E não falta motivo pra sair de campo feliz. Vitória e gol marcado. Bela apresentação.